As estações que vão voltar a operar a partir de amanhã são os terminais Cristiano Guimarães e também o Planalto. Isso vai acontecer por causa da criação de novos desvios nas ruas do entorno da avenida e também do bairro São João Batista em Venda Nova. Com essas intervenções, dos seis terminais, apenas dois vão permanecer fechados. São as estações Lagoa do Nado e também São João Batista. Esses só devem ser liberados depois de uma solução definitiva para a Alça Norte do viaduto Guararapes, que também foi condenada pela Covan. A Sudecap ainda não definiu se a Alça Norte será demolida ou recuperada. É que para isso a Prefeitura ainda aguarda o resultado da perícia técnica.